Amazon, Magalu, B2W, Via, Mercado Livre, qual você teria na sua carteira de investimentos? É a guerra das varejistas que acontecerá no Cafeína de hoje, que começa depois a vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, hoje vamos falar do varejo. It's time no Cafeína, a gente vai ver o ringue das varejistas aqui se degladiando, Sammy Boy. Exatamente, para ganhar o seu coração, o seu bolso, os seus grandes ou pequenos reais. O Cafeína de hoje promete, nós não trouxemos dados de uma, de duas empresas, mas de cinco que fazem parte de um setor acirradíssimo. Temos as brasileiras Magalu, Via Varejo, que agora se chama apenas Via, e B2W. Do outro, Amazon e a Argentina Mercado Livre. Não é uma tarefa fácil comparar uma a uma, até porque muda o valor de mercado, embite a receita, tamanho de empresa e exposição. Mas vamos ajudar a tentar comparar de forma justa. Começando, quem é quem? B2W é o braço digital da Americanas e dona dos sites Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato. Ela também detém o direito do uso da marca Blockbuster na internet. Foi fundada em 2006. Via é a dona das marcas Casbahia, ponto frio, esta ponto com, da fábrica de imóveis Bartira e mais quatro marcas. Foi fundada em 2010. Magazine Luiza, dona do app Magalu, Época Cosméticos, Netshoes, Jovem Nerd, Estante Virtual, Canaltech, Conskull e mais 13 marcas. Foi fundada em 1957 em Franca, no interior de São Paulo. Mercado Livre, em operação em quase 20 países, é o maior marketplace da América Latina, reunindo milhões de vendedores e compradores de produtos e serviços. Fundada em 1999 na Argentina. Então é Mercado Livre? Mercado Livre. Amazon, multinacional de tecnologia que se concentra no e-commerce, computação em nuvem, streaming e inteligência artificial. É a maior vendedora virtual do mundo, fundada por Jeff Bezos em julho de 94. A sede é em Seattle, nos Estados Unidos. Vamos saber agora qual o valor de mercado de cada uma delas. Valor de mercado, tudo já em reais. Vamos lá, da maior para a menor. Amazon tem um valor de mercado de nove trilhões e meio de reais. Na sequência vem Mercado Livre, 426 bilhões. Magalu tem 130 bilhões de reais em valor de mercado. B2W, 38 bilhões e via 19 bilhões. É óbvio que a Amazon é um rinoceronte, se compararmos às demais. Isso se deve tanto pela sua atuação, que não é focada apenas em e-commerce, mas como seu alcance mundial. Já a irmã Mercado Livre vem em segundo lugar, o que demonstra o seu tamanho e seu alcance em diversos países. Em terceiro, a Magalu, que impressiona qualquer um quando pegamos os números que a empresa da família Trajano apresenta ano a ano. Temos em quarto e quinto lugar, B2W e Via Varejo, que aliás, recentemente mudou o nome e passou a usar somente a Via, como o Sam me falou. A companhia está em fase de modernização e de mudança na sua estratégia. O objetivo é ir muito além do varejo. A Via reconheceu o seu atraso quanto às operações digitais, o que ficou evidente durante o período de isolamento e, consequentemente, o fechamento de suas mais de mil lojas físicas. Apesar de reconhecer o atraso, a Via conseguiu que os resultados de 2020 fossem superiores a 2019, a despeito da pandemia. Isso não foi um caso isolado. Aconteceu também com suas concorrentes. No ano passado, o faturamento do comércio online no Brasil mais que dobrou exatamente isso. Uma alta de 122% na comparação com o ano anterior. De olhos nesses dados da New Trust, vamos então comparar os números das vendas das varejistas. Começando pelas empresas brasileiras. Em 2020, quem mais cresceu suas vendas totais em relação a 2019 foi a Magalu. Ela registrou um crescimento de 60% antes, 48% da B2W e 21% da Via. Já quando a gente analisa as vendas feitas somente no online, seja através dos sites, plataformas e aplicativos, a ordem muda um pouco. Magalu vai para o segundo lugar, 131% de alta em 2020. O resultado financeiro de uma empresa nada mais é do que a fotografia de como ela está no momento. Vamos dar uma olhada na imagem financeira das varejistas no último balanço divulgado, que foi do quarto trimestre de 2020. Quando a gente olha a receita líquida, a Magalu se sobressai. Porém, a Via está ali encostando e fica bem perto da receita da companhia dos trajanos. Quando a gente olha o EBITDA ajustado, a Via é quem tem o maior. Já quem tem a maior margem EBITDA ajustado é a B2W. O maior lucro líquido ajustado do quarto trimestre foi registrado pela Via. Isso significa que o seu lucro livre de despesas e tributos foi maior que as varejistas brasileiras. Já quando a gente olha para a dívida versus o caixa das varejistas brasileiras, todas têm mais caixa do que dívidas, o que é um ótimo sinal do setor. Com caixa mais robusto, muitas das empresas foram às compras no ano passado. Com isso, tivemos uma temporada de aquisições. No Rally, via Varejo, via agora B2W, Magazine Luiza, realizaram juntas ao menos 25 aquisições entre 2020 até o final de abril. Só a Magalu comprou 17 empresas. Essa avalanche de aquisições ajuda na estratégia que a Magalu tem de se tornar um marketplace de vendas. Ou melhor, uma espécie de Amazon brasileira. A era em que a Magalu oferecia só eletrodomésticos chegou ao fim já faz tempo. A empresa busca ser um super app, oferecendo não só comércio, mas serviços, tecnologia, mídia, finanças. Só que a Via Varejo, ou via, assim como a B2W, também estão nessa disputa. Vamos saber agora com quem entende dessas empresas e das ações da Bolsa. Qual o histórico de rentabilidade, quais papéis ele indica. É a hora do Expresso com o Brother. Olá, Sam e Doni, queridos investidores. Vamos comentar sobre esse setor que eu particularmente gosto bastante, porque aquela tendência de mudança no consumo, no comportamento do consumidor, ela tem ocorrido nos últimos anos. A gente está falando do e-commerce, por exemplo, que veio para ficar aí no Brasil. Ele ainda é subpenetrado, mesmo com o crescimento recente. A digitalização dos negócios, o streaming, que também veio para ficar. A gente gravou um cafeína recentemente sobre isso. A publicidade online, que tem sido uma fonte importante de receita para essas companhias. Então, eu acho que ter uma dessas empresas na sua carteira faz muito sentido, principalmente para o longo prazo. A ressalva fica no curto, porque desde novembro, quando surgiu as vacinas, o mercado virou a mão em questão de fluxo. O fluxo saiu dessas empresas de tecnologia, de crescimento e foram para as empresas de commodity, as empresas de velho investe, os bancos, por exemplo, têm surfado uma onda melhor recentemente. Então, fica aí essa ressalva, mas na verdade, na minha visão, eu gosto do setor e, na verdade, é uma oportunidade de entrada, inclusive, em alguma dessas ações. Então, vamos lá. A primeira pergunta que você investiu, tem que se fazer, é a seguinte. A minha parcela de dólar na carteira está aceitável? Eu tenho uma parcela que eu gostaria de ter, porque se a resposta é não, aí você deveria se direcionar mais para a Amazon e Mercado Livre, que são os dois ativos mais dolarizados que nós temos aqui à nossa disposição nessa comparação. Mesmo que essa parcela dolarizada for baixa, 5%, 10%, eu acho que é baixo, deveria, sim, migrar a sua tensão para esses dois ativos. E aí, quando a gente coloca na tela os principais múltiplos indicadores de rentabilidade dessas companhias, nós vemos aqui que a Amazon, pelo menos na minha visão, me parece melhor. Uma empresa que vem crescendo num ritmo interessante e apresentando lucratividade, coisa que Mercado Livre ainda não conseguiu. Duas companhias gigantes aqui. É briga de gente grande, mas aqui a minha preferência é por Amazon, até porque a companhia soltou um resultado do primeiro trimestre muito bacana, com crescimento de receita surpreendente, a margem operacional também surpreendente, bem bacana, e a expectativa para o segundo trimestre, o guidance, a projeção da companhia para esse segundo trimestre também é muito boa. Então, eu prefiro a Amazon nessa briga de as empresas internacionais. Quando a gente vem para o Brasil, aí a nossa preferência é por Magazine Luiza, uma companhia que está na nossa carteira top 10, gerida por José Falcão, aqui da analista também da Easy Invest, e nosso preço-alvo para a companhia é de R$30. Acho que tem uma frase aqui do Florian Baton, que eu não sei se é ele o autor dessa frase, mas eu já vi ele falando, que é que eu nunca tive problema comprando coisa boa. Então, essa é a principal frase aqui que resume a nossa tese em Magazine Luiza, uma companhia que o mercado sempre criticou, achando que é uma empresa muito cara, mas é cara porque justamente o mercado tem uma expectativa de que esse crescimento recente, nos últimos cinco anos que o Magazine Luiza tem apresentado, que a expectativa é que ela vá conseguir fazer isso daqui para frente. Então, a menos que você duvide que ela vá conseguir, aí sim Magazine Luiza parece ser um ativo caro, mas se ela conseguir, aí sim a gente vê fundamento. E, na minha visão, caminha para isso, na nossa visão aqui do time de análise, caminha para Magazine Luiza realmente conseguir, seguir crescendo muito forte aqui no Brasil. Quando a gente olha a nível de múltiplos, a mais barata de todas é a B2W. O múltiplo mais importante, no caso de empresas de varejo eletrônico, é o EVGMV. Então, a B2W é a que salta aos olhos mais inicialmente. Mas tem muita dúvida nessa união de B2W com lojas americanas, se em algum momento no futuro essa nova companhia vai conseguir correr atrás do prejuízo. Porque está para trás, realmente, operacionalmente, falando de via varejo e de Magalu. Falando de via varejo, uma companhia que eu também acho interessante, é uma companhia que conseguiu se recuperar, se reinventar e tem conseguido, por exemplo, em vários produtos, em várias localizações do Brasil, entregar em até um dia, que é algo bastante importante neste setor. A entrega, a velocidade de entrega é algo realmente importante. Então, eu vejo espaço para a via conseguir se recuperar, seguir crescendo ainda mais, mas eu também vejo que ela está um passo ou dois atrás de Magalu. Porque enquanto via varejo se recuperava, recentemente, Magazine Luiza foi comprando várias outras companhias e seguiu crescendo durante todo esse período. Acho que um gráfico importante aqui que eu vou colocar na tela é o da evolução da margem líquida. A margem líquida é o lucro líquido dividido pela receita líquida. E nós temos visto aí que Magazine Luiza, durante todo o período, tem apresentado margem líquida ou igual ou superior aos seus concorrentes. Essa é uma margem líquida que vem caindo nos últimos trimestres. Mas isso aí é uma sinalização de que a companhia está focada mais em melhorar a qualidade de serviço, o nível de entrega, por exemplo, e fidelizar o cliente no longo prazo. Ela está abrindo mão no curto para focar no longo. Isso faz sentido, pelo menos na nossa visão, de investidores mais voltados para o longo prazo. Então, acho que aqui esse é o pulo do gato. Magalu tem conseguido crescer com rentabilidade, diferente das outras companhias. B2W, por exemplo, vem queimando caixa para conseguir crescer. Então, Magazine Luiza é a nossa preferida a nível de Brasil. Então, vai investir em Brasil, entre essas companhias. Vai de Magalu, se é para dolarizar a carteira de Amazon. Beleza? Um forte abraço para os senhores e até mais. Valeu, Murilo Breder, nosso parceiro, amigo, está sempre aqui presente no Cafeína. Crack, crack. E gostei também da vinheta, hein? Ficou muito bom. Expresso com o Breder, teremos muito mais nas próximas semanas. Eu acho que você, agora, deve ter acompanhado. Mas caso não, no dia 28 de abril, as lojas americanas e a B2W anunciaram uma fusão entre as suas operações. O que significa que a B2W será rebatizada de Americanas S.A. O objetivo é deixar a marca do grupo mais forte, além de incorporar as lojas físicas das americanas. De BTWO3, a B2W passará a ser negociada na bolsa com o ticker AMER3. Pelo acordo, os acionistas das americanas receberão 0,18 ações da B2W para cada ação das lojas americanas que detiverem. E, ao que tudo indica, a parte operacional das americanas será listada nos Estados Unidos a partir do ano que vem. A nova empresa deve ter BDRs negociados por aqui, caso investidores que morem no Brasil queiram aplicar seu dinheiro na própria B3. Vamos dar uma olhada agora em como ficam as brasileiras quando comparadas com a Amazon e com a Argentina Mercado Livre. Óbvio que a gente está falando de patamares diferentes, de magnitudes muito discrepantes. Mas a Amazon supera, obviamente, as demais varejistas em todas as variáveis possíveis. Só a receita líquida dela no quarto trimestre, já convertida em reais, foi de R$ 683 bilhões. A da Magazine Luiza, até então a maior entre os seus pares, foi de R$ 10 bilhões no mesmo período. Então a gente está falando, claro, de duas empresas muito diferentes. Como podemos ver, o total de vendas online nem foi levado em consideração, já que a Amazon não divulgou o quanto arrecadou pelo seu e-commerce, mas sim o quanto arrecadou em todas as suas frentes de atuação. E que leve em consideração o canal de streaming, serviço de nuvem, tecnologia e até inteligência artificial. Mas um dado interessante é que o Mercado Livre apresentou uma receita líquida menor do que o da Magazine Luiza no quarto trimestre, mesmo estando presente em pelo menos 20 países. Apesar das suas vendas online terem sido bem superiores, o Mercado Livre não tem lojas próprias, só vende produtos de terceiros. Sendo assim, justifica o fato de suas vendas terem sido maiores do que as suas receitas. Conclusão, das três brasileiras, disparada, Magalu sai na frente em todos os quesitos. Além disso, ela parece como a mais querida entre os investidores. Porém, será que ainda existe algum espaço para suas ações crescerem mais? Pensando que o Mercado Livre vale o triplo dela, as ações não parecem estar tão caras assim, pelo menos nessa comparação. É isso aí, um programa que só falta uma coisa para ficar completo. Um giro de notícias. Os incentivos oferecidos por empresários e governos locais nos Estados Unidos para que a população se vacine contra a Covid-19 não param de crescer. As recompensas vão desde cerveja e donuts grátis até ingressos para jogos e folga remunerada. A medida é devido à queda no número de imunização no país. Na primeira quinzena de abril, os Estados Unidos imunizaram, em média, 3,38 milhões de pessoas por dia. Agora, o número caiu para 2 milhões. A Dafit anunciou a entrada da varejista Forever 21 em seu portfólio a partir deste mês, em uma iniciativa para comercializar peças exclusivas da marca no Brasil. A plataforma de e-commerce vai oferecer itens de vestuários e calçados masculinos e femininos. A Tesla comunicou a um regulador da Califórnia que a tecnologia de direção totalmente autônoma que está desenvolvendo pode não ficar pronta até o final deste ano. Porém, em janeiro deste ano, o presidente da Tesla, Elon Musk, dizia estar confiante que o carro seria capaz de andar sozinho com confiabilidade superior à humana ainda em 2021. Muito bem, com isso encerramos esta análise sobre as varejistas brasileiras e internacionais. Tivemos também a participação do Murilo Breder. Crack, valeu Murilo, obrigado pela participação aqui, por trazer sempre suas análises e recomendações. O que é que você achou do programa? Qual setor você quer que a gente também traga como foco do cafeína, além do setor de varejo? Alguma empresa dessa análise feita o convenceu, a convenceu, você já investiu? Conta para a gente, deixe seu comentário, deixe o like, compartilhe, vai lá no site investenews.com.br e nos siga nas redes sociais. Tchau.